Ajustem os cintos, coloquem os capacetes, porque a nave vai subir E aí bateu, eu disse que morou, olhei pra natureza até pensei que tu era flor Quando bateu, eu vi que cê sorriu, do lado de preto e branco da minha vida coloriu Ô pensador, cê tá ligado naquela gata que outro dia nós trombamos perto da nossa casa Eu liguei pra ela, desenvolvemos várias ideias, na conversa me timou pra eu colar na dela Claro que eu fui na ULESC fazer uma preza, ela já tinha a bomba e a cuia e eu cheguei com a erva Aí brotou linda, e eu já naquela, ela acendeu uma vela e velejamos igual dois tagarelos Surpreendentemente o sentimento às vezes se revela, coração se descongele, a gente não amarela E foi assim ó, até a estrela a gente viu no teto e na parede, muita sede, muito amor e muito afeto Saca? A carne é fraca, mas a força tá na alma, a noite é longa, muita hora nessa calma Aí bateu, e quando ela sorriu eu vi, só eu e LL, eu fui só deixar fluir E aí bateu, e eu disse demorou, olhei pra natureza até pensei que tu era flor Quando bateu, eu vi que cê sorriu, no narco preto e branco da minha vida coloriu E aí bateu, eu disse demorou, olhei pra natureza até pensei que tu era flor Quando bateu, eu vi que cê sorriu, no narco preto e branco da minha vida coloriu Vai! Nada é por acaso, irmão não duvida, é atraso de vida fazer pouco caso Das coisas que a vida te traz por acaso, que a vida tem prazo e não há tempo a perder Se a vida te trouxe uma dor não se entrega, se a vida te trouxe uma flor então rega Se a vida te trouxe um amor não arrega, nem liga pras regras que vão te dizer Cada relação é de um jeito, ninguém é perfeito, então um casal não vai ser A praça é quem te quer de graça e aceita os defeitos de quem os aceita em você A liberdade, ciúme, a vaidade, desejo e vontade todo mundo tem Porém, quando bate real a parada, não existe mais nada, não tem pra ninguém Esquece, abre o seu mundo pra ela, joga mais tinta na terra Joga no lixo a cautela que o jogo é a velha e ignora a galera Quem tenta viver de aparência fica na sofrência e disfarça sorrindo Mas quando bateu, você viu que ela riu e sentiu que o sorriso era lindo Nem perde mais tempo pensando, se ligando no que tá sentindo O amor repentino e a sorte batendo na porta são sempre bem-vindos E aí bateu, eu disse demorou Olhei pra natureza até pensei que tu era flor Quando bateu, eu vi que cê sorriu Dornados preto e branco da minha vida coloriu E aí bateu, eu disse demorou Olhei pra natureza até pensei que tu era flor Quando bateu, eu vi que cê sorriu Dornados preto e branco da minha vida coloriu E aí bateu, eu disse demorou Falei pra natureza, até pensei que não era um pouco Quando bateu, eu vi que o seu sorriso Do narco, preto e branco, da minha fila de boludo E aí bateu Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo que eu voltar no bar Me falou pra chegar às oito e meia e eu falei Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida no dicionário Tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, vamos ligar Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Saideira, saideira, peraí pro seu papá Foram doze saideiras que eu consegui contar Faz uma saideira, que eu consegui contar Faz uma saideira, que pra gente é que não Já vem vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo que eu voltar no bar Me falou pra chegar às oito e meia e eu falei Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida no dicionário Tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, vamos ligar Saideira, saideira, peraí pro seu papá Foram doze saideiras que eu consegui contar Faz uma saideira, que pra gente terminar Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Saideira, saideira, peraí pro seu papá Foram doze saideiras que eu consegui contar Faz uma saideira, que pra gente terminar Aí, meus amigos A gata chegou lá no botequim Mandou parar o samba, falou o que quis E ensabuou o menino Que por sua vez escutou quieto E quando teve a possibilidade Ele simplesmente levantou Respirou Olhou no olho dele E vocês sabem o que dizer, foi Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Sem você, mas tô cheio de lalaiá Sem você, mas tô cheio de lalaiá Bora Estou sem você, mas tô cheio de lalaiá Sem você, mas tô cheio de lalaiá Sem você, mas tô cheio de lalaiá Vai, ia, 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 ia Ah, eu não esperava essa não, tá? Eu esperava assim, ó... Se a saideira é saideira Por que é que eu tô no... Mas gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela assim, ó... E gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela assim, ó... Os senhores estão preparados? Então bora doido! Cerveja de garrafa Pra uma menina Muito especial Vai! Bacana! Como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra querer ser feliz E dá um gole e desce sua paz Hoje eu te vi É doce É doce O seu olhar É doce É doce Quem sabe canta alto então É doce Cerveja de cerveja Cerveja de cerveja É doce 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 Quando era dia de chuva, pagava de malandro Mas eu levo otário, tudo ao contrário Tudo ao contrário, gostei Um apartamento sem nexo, meu AP sem relógio Dizia muito sobre mim Eu sem eletrodoméstico, feio sem diagnóstico Dizia que ia ser um fim O que pra mim era casa, pra você quase zoológico Será que era tão ruim? O que eu achava complexo, pra você sempre foi óbvio Que bom que você tá aqui, vem! Que bom que chegou pra iluminar Aquela casa estranha que eu chamava de lar Que bom que chegou, que me quis assim Se não fosse você, o que seria de mim? Eu espelhava a cor dela, como a gente me dava Hoje não fechava a janela, quando era dia de chuva Pagava de malandro, no fundo eu era otário Tudo ao contrário, tudo ao contrário Eu esfregava a panela, quando pedi na puxa Pagava de malandro, no fundo eu era otário Tudo ao contrário, tudo ao contrário Eu nem sabia do sangue, do meu próprio escapulário Tudo ao contrário, tudo ao contrário Via qualquer passarinho, já chamava de canário Tudo ao contrário, tudo ao contrário Eu não sei você, eu sou todo ao contrário Eu não sei você, eu sou todo ao contrário Eu não sei você, eu sou todo ao contrário Sei que amores são ondas do mar, eles vão e vêm Não foi por mal, espero que seja feliz Que tu encontre tudo o que eu não te dei Por tanto tempo, tantos dias eu só quis Achar a causa e o motivo, onde errei Eu fecho os olhos e já não te vejo mais Com coração e plenitude eu sigo em paz O nosso lance foi tão bom, ficou pra trás E o que passou? Passou pra frente aqui se anda, Joe Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Ela encontrou um outro alguém E por mim tudo certo, na boa tá tudo bem Ela encontrou um outro alguém Sei que amores são ondas do mar, eles vão e vêm Não foi por mal, espero que seja feliz Que tu encontre tudo que eu não te dei Por tanto tempo, tantos dias, eu só quis Achar a causa e o motivo, ou te errei Eu fecho os olhos e já não te vejo mais Com o coração em plenitude eu sigo em paz O nosso lance foi tão bom, ficou pra trás E o que passou? Passou pra frente, quem se anda, Joe? Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, com os meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo a vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, que agora eu sigo bem melhor Então adeus, dos meus eu nunca fico só Então adeus, bem-vindo à vida de solteiro Todo dia é carnaval, todo dia é fevereiro Então adeus, o momento é todo de vocês, rapaziada Se solta, quem sabe um dia a gente não aprende Que a gente só precisa se soltar E ter que acreditar no de repente Nem tudo a gente tem que programar Quem sabe um dia a gente não aprende Que é muito importante relaxar Que a felicidade tá na mente A gente só precisa procurar Fecha o olho Imagina Solta o corpo E o leite não clima Fecha o olho Imagina Solta o corpo Sentir Quem sabe um dia a gente não aprende Que a gente só precisa se soltar E ter que acreditar no de repente Nem tudo a gente tem que programar Quem sabe um dia a gente não aprende Que é muito importante relaxar Que a felicidade tá na mente A gente só precisa de olho fechado Fecha o olho Imagina Solta o corpo Fecha o olho Imagina Volta o corpo Sem te olhada Chegamos ao momento lindo O momento em que nós todos juntos Podemos fechar o olho E de olho fechado Deixa bater Tudo de bom que tem aí dentro de vocês Agradecer ao papai do céu Pelo momento E acreditar nas coisas positivas Sempre sentiu Quem sabe a gente Quem sabe a gente Parou pra venta Quem sabe a gente se paga, paga, paga Então fecha o olho, imagina E se volta, tá bom? Paga, paga, paga Somos um só, um só Quem sabe a gente se paga, paga, paga Paga, 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 paga Paga, 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 paga Mais uma vez que tá ficando demais Quem sabe a gente se paga, 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 paga Paga, 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 paga Coisa mais linda do mundo, obrigado Quem sabe a gente se paga É a história de um dos integrantes dessa gloriosa banda Que se apaixonou por uma menina Voltou pra casa pra contar pra mãe que tava apaixonada Aí chegou lá em casa, contou pra gente a história A gente não tinha mais nada pra fazer além dessa canção aqui É um leque safo, quietinho, sempre saía sozinho E achava louco olhar o mundo com os olhos coloridos Um dia tava perdido, descontraído no pico E achou a moça mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse Mãe, achei a mulher da minha vida Ela é uma simpatia E é educada, confia Ela me perguntou Meu filho que cê viu nessa mina Eu disse Mãe, escuta só Eu achei ela tão linda Ela é tão linda Ela é tão linda Se ficar comigo Se ficar comigo Se ficar comigo Se ficar comigo Cê fica com o resto da vida Ela é tão linda E se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda Ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Mãe, ela é tão linda A gente se enroça, chega junto, não importa O que já se passou, o que ainda tá pra acontecer E quando tu tá longe, vem me pede uma resposta Diz que quer uma pausa e eu não sei o que fazer É que esse sentimento é muito louco, conflito, feito dor Vá tanto por aí pra te esquecer Mas quando eu tô com mim é um supor, eu até pareço Olho pra todo, só vejo você Foi mais de um par de anos que tu tá na minha vida Não vejo outra saída, não encontro solução Na minha mente o rosto daquela linda menina Que se eu virou mulher, agora toma a decisão O que fazer se você é minha menina, a gente se combina Eu acho que não dá pra entender O nosso lance vem de outras vidas, em trás das vidas Tem algo que eu preciso te dizer Vem, que eu quero esse sorriso solto, que só você Vem, me desfrida mais um pouco, seu corpo meu Vem, me desfrida mais um pouco, seu corpo meu Vem, me desfrida mais um pouco, seu corpo meu Vem, eu quero esse sorriso solto, que só você Vem, me despedida mais um pouco e seu corpo meu Vem, deixo todo eu, toda a vida Eu e você ser despedida Na vista até o amanhecer A gente se enrosca, chega junto, não importa O que já se passou, o que dá pra acontecer E quando tu tá longe, vem e pede uma resposta Diz que quer uma pausa e eu não sei o que fazer É que esse sentimento é útil, eu fico feito Vagando por aí pra te esquecer Mas quando tô com mim é um sufoco Até pareço outro, olho pra toda, só vejo você Vai mais de um par de ano que tu tá na minha vida Não vejo outra saída, não encontro a solução Na minha mente o rosto daquela linda menina Que se eu virou mulher, agora toma a decisão Vai o que fazer se você é minha mina A gente se combina, eu juro que não dá pra entender O nosso lance vem de outras vidas e trazidas E vi, tem algo que eu preciso te dizer Vem, 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 eu quero te sair de novo Vem, vem, me explica mais o corpo que seu corpo meu Vem, vejo toda eu, toda a vida Eu e você sem despedida Na pista até o amanhecer Vem, vem, eu quero esse sonho de novo Que só você tem Vem, me explica mais o corpo que seu corpo meu Vem, vejo toda eu, toda a vida Eu e você sem despedida Na pista até o amanhecer Vem! Esse B.O., esse B.O., esse aí especificamente Esse aí não é mais meu, tá? Tanta coisa bonita, tanta coisa linda pra gente viver E o teu pai me ligando, querendo saber como arrumo a TV Pra entrar na tua brisa, até o meu churrasco eu parei de comer, tá? Era tanta abobrinha, mas tanta abobrinha não dá pra entender E eu ia pra casa da sogra com a cara animada pra te ver feliz Foi nos 40 aniversários, inclusive no mais chato da tua prima Beatriz Você inventava compromisso, eu já não via meus amigos, eu tô de boa disso aí Pus a vassoura atrás da porta e eu tô mais feliz agora que você não tá aqui Esse B.O. não é mais meu, liguei o modo vagabundo Já que esse B.O. não é mais meu, agora eu sou de todo mundo Esse B.O. não é mais meu, graças a Deus, vagabundo Já que esse B.O. não é mais meu, agora eu sou de todo mundo Eu ia pra casa da sogra com a cara animada pra te ver feliz Foi nos 40 aniversários, inclusive no mais chato da tua prima Beatriz Que é chato pra caralho, você inventava compromisso, eu já não via meus amigos, eu tô de boa disso aí Pus a vassoura atrás da porta e eu tô mais feliz agora que você não tá aqui Vem embora! Esse B.O. não é mais meu, liguei o modo vagabundo Já que esse B.O. não é mais meu, agora eu sou de todo mundo Esse B.O. não é mais meu, graças a Deus Vagabundo E já que esse B.O. não é mais meu, agora eu sou de todo mundo E todo mundo é meu, todo mundo é meu Você, 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 você E todo mundo é meu, todo mundo é meu Todo mundo é meu, você, 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 você E todo mundo é meu Esse B.O. não é mais meu, liguei o modo vagabundo E já que esse B.O. não é mais meu, agora eu sou de todo mundo Esse B.O. Esse aí especificamente, esse B.O. não é mais meu Essa música aqui, a gente escreveu pra aquela pessoa que só quer reclamar de você Só quer criticar, mas esse não é o caso da noite de hoje Hoje eu vou pedir a gentileza de cada um de vocês Levantar uma das mãos pra cima É geral, 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 alô fundão, ó Um, dois, três Mas mesmo se eu provasse por A mais B Você demoraria para acreditar Se eu te mostrasse que hoje é o dia D Você diria que não é a hora H Se eu já chegasse em direto ao ponto G Tu inventaria inimigos pra eu parar E negaria esse momento de prazer Porque pra ser maior pra você é discordar Que lindo Tá tão difícil assim Yau, yau Cê vai me endoidecer Quem sabe assim um dia Vou te pedir um T Difícil te explicar pra você entender Você fechar seus olhos pra não ver a paisagem Tão com seus ouvidos pra não ouvir a verdade Tentar não perceber mas é que eu sei que cê sabe Pra você entender passar até o freestyle em bralho Você fechar seus olhos pra não ver a paisagem Tão com seus ouvidos pra não ouvir a verdade Tentar não perceber mas é que eu sei que cê sabe Pra você entender E olha o funk, aê Vai menos que eu provasse por A mais B Você demoraria para acreditar Se eu te mostrasse que hoje é o dia D Você diria que não é a hora H Se eu já chegasse assim direto ao ponto G Tu inventaria em motivos pra eu parar Me negaria sem um momento de prazer Porque pra ser maior você é discordável Tá tão difícil assim Quem sabe faz real com nós Yau, yau Cê vai me endoidecer Yau, yau Quem sabe assim um dia X Vai te pedir um T Difícil te explicar pra você entender Você fechar seus olhos pra não ver a paisagem Tão com seus ouvidos pra não ouvir a verdade Tentar não perceber mas é que eu sei que cê sabe 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 Freestyling Black Olá, Chico Quem estás abrindo? Não compreendo? Que passa? Ê, Chico Olá, Chico Olá, Chico Que tal? Quando tu remexes me remexe igual Não me compreendo Sei que hablo mal Pero em mim país amamos Portugal Olá, Chico Olá, Chico Que tal? Quando tu remexes me remexe igual Vou ficar contente sem me der moral E cambiar minha vida com o alto astral Eu acho incrível É inacreditável Ambelivador É inimaginável Não é possível, mano Eu fico sem palavras Minha cabeça só pensando Puta mina guapa Incrível É inacreditável Ambelivador É inimaginável Não é possível, mano Eu fico sem palavras Minha cabeça só pensando Puta mina guapa Oh, 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 oh No te compreendo Pero me voy Oh, 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 oh No te compreendo Pero me voy Oh, 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 oh No te compreendo Pero me voy Oh, 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 oh Hey! Chiaquito Olá, Chica Que tal? Quando tu remexes me remexe igual No me compreende Sei que hablo mal Pero em mi país Te amamos por tuñol Ya! Hola, Chica E que tal? Quando tu remexes me remexe igual Foi ficar contento Sem me der moral E cambiar minha vida com o alto astral Eu acho incrível É inacreditável Unbelievable É inimaginável Não é possível, mano E eu fico sem palavras, minha cabeça só pensando, puta, minha guapa Eu acho incrível, é inacreditável, é inimaginável, não é possível, mano Eu fico sem palavras, minha cabeça só pensando, puta, minha guapa Oh, 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 não te compreendo, pero me foi Oh, 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 não te compreendo, pero me foi Oh, 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 oh Um toque, um beijo, o cheiro doce que você me faz Aquele desespero toda vez que você sai Senhor, pra voltar E o relógio outra vez a contar Senhor, pra voltar E o relógio outra vez a contar Se o mundo girar, eu trombo a você E sente tudo aquilo que eu senti de novo Passado eu te dar o nosso prazer O foda que uma noite pra nós dois é pouco Deixar clarear nosso amanhecer Que um dia eu volto pra uma nova despedida Pra te bagunçar, bagunça nós dois E colorir o que descoloriu da vida Outra vez Outra vez Um toque, um beijo, o cheiro velho doce que você me faz Aquele desespero toda vez que você sai Sem hora pra voltar E o relógio outra vez a contar Sem hora pra voltar E o relógio outra vez a contar Se o mundo girar, eu trombo a você E sente tudo aquilo que eu senti de novo Passado eu te dar o nosso prazer O foda que uma noite pra nós dois é pouco Deixa clarear nosso amanhecer Que um dia eu volto pra uma nova despedida Pra te bagunçar, bagunçar nós dois E colorir o que descoloriu da vida Outra vez 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 Muito barulho, muito barulho Maurício Marieni Maurício E nos pianos Doutor Borja Obrigado, gente Vamos viajar Pra longe Eu tava esperando esse momento Entre nossos risos e tretas Espinhos e violetas Nosso momento de uma cor um tanto quanto caretas Você querendo mudar de vestido Eu querendo mudar de planíto Você desiste de sair de casa Esquece o vestido e bota minha peita Ainda diz que não foge comigo No moral vou comprar uma luneta Que é só pra te ver Arrependida pedindo carona Cometa Saudade do seu neguinho, né? Também tem bolsada de preta Saudade não é coisa que mata Só vendo a lembrança dentro da gaveta Já comprei a nave Eu já peguei a chave Quero saber se você vem Me amar nesse espaço Plutão doido que eu inventei Simbora! E bora pra Mercúrio só pra ver qual é Com férias e Netuno só pra relaxar Noivado em Saturno economiza o anel Casal do ano eleito pela NASA E a gente fica amigo de algum efeito Ele nos apresenta o sistema solar Plutão não é mais planeta, mas vê Você pode crer que volta a ser planeta com nós dois lá Com nós dois lá Que volta a ser planeta com nós dois lá Com nós dois lá Vamos pra gente, ó Entre nossos risos e tritos Espinhos e violetas Nossos momentos de loucura Tanto quanto caretos Você querendo mudar de vestido Eu querendo mudar de planeta Você desiste de sair de casa Esquece o vestido e bota minha peita Ainda diz que não foge comigo Na moral vou comprar uma luneta Que é só pra te ver Arrependida pedindo carona Cometa Saudade do seu neguinho, né? Cometo com saudade preta Saudade na coisa que mata Só vendo a lembrança dentro da gaveta Já comprei a nave Já peguei a chave Quero saber se você vem Me amar nesse espaço Tão doido que eu Quem sabe vem com o coração Férias e Netuno só pra relaxar Leivado e Saturno Econômico anel Casal do ano eleito pela NASA E a gente fica amigo de algo em ter Ele nos apresenta o sistema solar Putão não é mais planeta Mas você pode crer Que volta a ser planeta com nós dois Agora pra ver tudo Só pra ver com ele Férias e Netuno só pra relaxar O barulho exame Econômico anel Casal do ano eleito pela NASA E a gente fica amigo de algo em ter Ele nos apresenta o sistema solar Putão não é mais planeta Mas você pode crer Que volta a ser planeta com nós dois Mais uma NASA E volta a ser planeta com nós dois Com nós dois Vamos cantar junto agora Vem embora pra Bercura Só pra ver qual é Com férias e Netuno só pra relaxar Leivado e Saturno Econômico anel Casal do ano eleito pela NASA E a gente fica amigo de algo e que Ele nos apresenta o sistema solar Então não é mais planeta, não é mais planeta E volta a ser planeta com nós dois Hoje é dia de a gente deixar o nosso coração Batendo juntinho, tá? No mesmo beat Que notícia boa, cê chegou, eu tô à toa É poesia linda de falar É tipo Fernando Pessoa, sou com tu rock Balboa na cabeça, deixa eu levantar E aí fala tudo, moço, saudade da tua boca Tô começando a acreditar Que essa vida louca me trouxe uma pessoa mais maluca pra me transformar E eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Tá linda Depois que eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Que notícia boa, cê chegou, eu tô à toa É poesia linda de falar É tipo os Fernando Pessoa, sou com tu rock Balboa na cabeça, deixa eu levantar E aí fala tudo, moço, saudade da tua boca E eu tô começando a acreditar Que essa vida louca me trouxe uma pessoa mais maluca pra me transformar E eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Tá linda Depois que eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Tá linda Depois que eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Tá linda Depois que eu me disse adeus E adeus, agradeci por ter você Tô bem melhor Cê alinhou meu peito pra bater no beat Só é a vida Tá linda Notícia boa Tchurururururu Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Amém Chegamos, viu? Que Deus abençoe o rolê Que é nosso rolê Irmão Amém Olha só como é da hora A turma toda reunida Gente pronto pra fazer história E quem vem, hein? Já conhece essa mistura É cada um com seu jeito Cada louco na sua loucura Vamos nessa Vamos nessa O bem só Puxa a paz Cheguei Antes que não vai beber O outro não quer namorar mais Trouxe a patroa pra quê? Tudo de perna voar Tudo pode acontecer Eu que só vim pra cantar Quem sabe canto você Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Amém, amém Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Agora quem perdeu Deus abençoe o rolê Na palma da mão, chega aí Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Deus abençoe o rolê Amém Abençoado está Sejam bem-vindos ao nosso sonho Atitude imersente Estão em casa, fé Pra mexer Amém 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 Obrigado.